O rotacionado nada mais é do que você ter uma área, você parcela ela em piquetes, tudo isso tem um cálculo feito para você, devido ao tamanho da sua área e a quantidade de animais. Então, e é o que você quer chegar. Então, a gente tem os cálculos feitos para a gente saber a quantidade de piquetes que vão ser necessários para aquela área. Ou seja, eu não posso pegar o que o vizinho está fazendo e fazer no meu também, né? Não é só estaquear e cercar as áreas, né? Mas tratam-se de piquetes de mesmo tamanho, geralmente, que a gente faz a rotação dos animais. Por exemplo, geralmente é bastante feito com oito piquetes. Não é um número fixo, mas assim, a gente trabalha com o pastejo hoje aqui, vai muito da situação. Vai depender da forrageira, né? Mas um exemplo, a gente vai dar um pastejo de três dias em cada piquete, que ao totalizar, até ele chegar no piquete, vamos enumerar esses piquetes de um a oito. Então, a gente começa no um, três dias, muda para o dois, três dias. E, consequentemente, até ele chegar no um de novo, já deu, geralmente, os vinte e um, vinte e poucos dias de descanso, que é o que a forrageira precisa. Só que aí entra. Não é só mudar o gado de passo. Você tem que... Saiu dessa? Manejo com água e nutriente. E entra roçando, né? Exatamente. Para rebrota vir igual. Tem tudo isso, então? Tem. Não é só cercar... Tipo, o gado saiu, você tem que entrar ali fazendo o manejo dele. É o ideal. Se você quer ter ele pronto depois de vinte e um dias... Deixa ela bem pareadinha, né? Isso. A altura de corte padrão. E essa altura de entrada e saída, que vocês dizem, ela tem relação ao tipo de forrageira que está ali. Tipo de forrageira, exato. As braquiárias têm um... E tem um... Desculpa, estou terminando. Pode falar. Tem algum tipo de forrageira indicada para, tipo, quer um gado de corte, quer um gado de leiteiro? Ou... Não, tem. Tem. Como tem para certos tipos de solo, de situação, tem também os mais indicados para cada... Para cada espécie vai... Exato. 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 Então, tem os mais adequados para leite, que tem um alto teor de proteína, fibra, né? Então, tem. Cavalo. Cavalo. Exato. Cavalo. Exato. Exato. Geralmente, para o rotacionado, a gente usa, igual a gente tinha falado já, os pânicos, que são forrageiras de alto potencial produtivo, porém exigentes. Quais são os pânicos aí? Pânicos que a gente tem mais comuns hoje, Tanzânia, Mombassa. Os mais conhecidos são esses, né? Esses mais comuns, Mombassa, tudo é toceira. É, ele tem a arquitetura entorcerada, é isso. Por isso que também tem que levar em consideração o manejo, de roçada, de entrada e saída. Porque, passou disso, a planta vai ter um excesso de fibra, já o animal não consegue comer. Palatividade. Exato. A atualidade cai totalmente. O valor nutricional dela cai. Então, é por isso que tem que ter um acompanhamento. Tudo manejado. Exato. É, tem aquele programa que eu falei do balde cheio, né, da Embrapa. Tem um caso, um estudo de caso lá, que é bem interessante. Eles, em meio metro, não, meio hectare, 17 vacas, uma coisa assim, vacas leiteiras, produzindo bastante, né? E daí, falou que o mais comum do rotacionado são três dias. Sim. Mas, nesse caso aí, ele estava fazendo, eu acho que, a cada 12 horas. É, não, sim, sim. Exato, exato. Você consegue, do número de piquetes, consegue um dia. Sim. Só que, assim, você tem que ter a consciência também que, assim, tá, você vai mudar todo dia, mas tem que saber que você vai mudar o gado todo dia, você vai ter que roçar todo dia e você vai ter que adubar todo dia. O manejo... O manejo mais intensivo aí. Mas, também, o resultado, o retorno é maior. É, pra quem gosta de trabalhar, ou tem uma equipe muito bem organizada, e também vale lembrar que a gente lida com a natureza, então, muita coisa a gente não tem, graças a Deus, não tem o controle, né? Se estiver numa área pequena, numa agricultura familiar, e você quiser aumentar o seu número de animais, talvez seja interessante.